O prazo de encerramento da regularização da situação eleitoral vai se encerrar agora no próximo dia 9 deste mês. E as pessoas estão correndo contra o tempo para poder deixar tudo certinho, para na hora de votar não ter problema. Nós vamos conversar com algumas pessoas para saber como é que está esta situação e principalmente tentar conversar com algum jovem e saber qual a expectativa dele que vai votar pela primeira vez, que vai exercer sua cidadania. Tudo isso a gente vai mostrar para vocês agora nesta matéria. E aqui já se encontram algumas pessoas que estão prontas para regularizar sua situação eleitoral. Inclusive, tem aqui um jovem, conversar com ele. Como é o seu nome? Cauã. Como é? Cauã. Cauã. Você tem quantos anos? 16. Primeira vez que você vai regularizar sua situação eleitoral, qual a expectativa para você poder votar e exercer este ato de cidadania? É bom. Bom, porque para a pessoa votar é muito bom e para a pessoa exercer isso aí tem que ser uma pessoa muito boa. Diga aqui uma coisa. Isso partiu de você ou foi alguém da sua família que disse vai lá, Cauã? Partiu de mim. Você faz questão? É, porque é um cidadão que está exercendo o seu direito. Você mora onde? Em Garapé Grande. E Garapé Grande, diretamente para a cidade de Pedreiras, para deixar tudo certinho, para não ter problema na hora de votar. E Ana, tudo bem com você? Tudo bem. Qual a sua idade? Tenho 17. Primeira vez que vai votar? Sim. Como é que está a expectativa? Ah, eu acho a expectativa muito boa, né? Que é uma coisa que todo mundo espera, todo jovem espera, né? É poder votar e fazer parte da sociedade de forma... Como é que está funcionando essa análise aí? Você já está dando uma pesquisada, sabendo a vida dos pré-candidatos? Rapaz, eu particularmente não tenho muito contato com isso não, mas eu escuto falar de vez em quando. Mas sabe que vai chegar a hora que vão apertar na sua mão e pedir seu voto. Sim, sei. Vai estar preparada para esse momento? Vou sim, com fé em Deus. São vários, você tem que escolher um. É, tem que escolher um, é o jeito. O importante é no dia que você for votar, já estar com o pensamento decidido e principalmente com a documentação em dia. Exatamente. Eu percebo que vocês fazem parte da mesma família e até neste momento está todo mundo junto dando força. É isso aí, é um direito nosso de escolher a pessoa que vai governar a nossa cidade. Agora há pouco eu conversei com um jovem que disse que é a primeira vez que ele vai exercer esse ato de cidadania. Vou lhe perguntar, como foi a sua primeira vez? Qual foi a expectativa naquele momento? Olha só, a minha primeira vez mesmo quando eu deveria ter votado, não votei. Não tive acesso a um lugar. Mas quando eu cheguei aqui em Pedeira, meu primeiro voto foi aqui em Pedeira, embora eu não seja um cidadão pedeirense. Mas foi, assim, impactante para mim. Porque na época nós tínhamos governantes muito ruins e havia uma expectativa de mudança. E o único jeito era votando. E a gente fez da melhor forma possível, tentando trazer uma melhoria para a nossa cidade. Essa jovem ao seu lado é a sua filha? É a minha filha, sim. Pois bem, quais são os conselhos que você tem dado para ela? Com respeito a votar, É que escolha a pessoa que ela imagina, porque saber ninguém sabe, que tem uma expectativa melhor para ajudar na nossa cidade, para melhorar o modo de vida em todas as formas da nossa cidade. Williams, qual o prazo para poder se encerrar toda essa situação de regularização eleitoral? Já há campanha na televisão demonstrando que o prazo para você regularizar seu título se encerra no próximo dia 9 de maio. Esse prazo não será prorrogado. O eleitor terá até o dia 9 de maio para regularizar sua situação perante a justiça eleitoral. Vale frisar que é somente quem tem pendências com a justiça eleitoral. Os municípios que envolvem a 67 zona eleitoral e a cidade de Pedreiras não estão passando por revisão biométrica obrigatória. Provavelmente essa revisão só será feita após a eleição. No momento, o eleitor que tem multa eleitoral, deseja fazer alistamento ou transferência, é o que deve procurar a justiça eleitoral até o dia 9. Williams, o que acontecerá com a pessoa que tem que fazer essa regularização, mas não fizer? Pois é, como eu disse, a regularização é só quem tem pendência. Quem tem um título normal, votou, não deve multa, não tem nenhuma pendência com a justiça eleitoral, poderá votar normalmente. Atualmente, essa pendência é simplesmente para quem não tem título ou deve multa. Quem tem multa, provavelmente, a mais de três eleições terá o título cancelado e o alistor que deixar de se alistar após os 18 anos terá que pagar a multa. A principal pendência é que tem vários órgãos que exigem que o título esteja regular para se atualizar. É um exemplo do INSS, um exemplo de regularização do CPF, concurso público, que você precisa estar quitte com a justiça eleitoral. Mas enfatizo, quem está com seu título e votou em todas as eleições, não precisa procurar a justiça eleitoral no momento. Obrigado.